DJ Rio do Marlé Forró Chamego Quente A pegada no forró Pra tocar no paredão Ô pisada, ô Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Com o cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Caiu na madrugada Então bebe e vem me procurar Música Música Forró Chamego Quente Forró Chamego Quente A pegada do forró Sucesso pra galera que curte o Forró Chamego Quente Vem cá ao vivo, vem sim Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Olha que vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Meu parceiro, Helenilson Gravações Esse é moral, é Simó Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Olha que vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Forró Chamego Quente A pegada do forró Chama que é Fizeiro Chamego Quente ao vivo Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater Você vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Gostoso, gostosa Tu gosta, gosta Helenilson Gravações Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Vem conchamego quente Bora curtir assim, ó Simão! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro era um problema Hoje tem sóbrio e fumaça Só de raça, sabe jogar Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pino esse rabo gostoso, gostosa Tu gosta, gosta Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Mente milionária no corpo de um favelado E da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não venho Forró chamego quente, a pegada do forró Eita forrozão, bora na pegada Hoje acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto travesseiro Ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado Já faz mais um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Estúdio Tropical Music Alô Januário, meu padrão Hoje acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto travesseiro Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto travesseiro 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 Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma